Bora lá, vamos ver esse daqui então, deixar o likezão. Perigo iminente, linha chilena. Recebemos alguns chamados referentes a linhas de pipa. Estas vinham causando acidentes com motociclistas. Tá, eu pulei só o Aintra aqui, tá chato? Pratinho de pedreiro pra jantar. Pessoal, guarda essas pipa aí todinha, guarda as pipa aí. Rapidamente sinalizo pro companheiro da equipe, formando que eu localizei o local. Recolhe essas pipa aí, recolhe as pipa. A galera é sem noção também, né mano? O solta a pipa num local perto de via, com linha chilena ainda, mano. Isso é muito sem noção, mano. Recolhe as pipa aí. É 1801, cadastramento. Não, lhe faça a baixa no presente, por gentileza. Linha chilena, né? Linha chilena, né? Arranca e deixa aí. Escutou? A linha chilena, deixa isso daí, pode dar a linha. Linha chilena é o famoso serol, utilizamos essas linhas pra cortar a outra. Na verdade, a linha chilena, ela é diferente, né? O serol é aquele que o cara faz, né? Amassa o vidro, passa a colazinha, tal, pá. A chilena, ela já vem pronta. E ela é resistente demais, cara. Acho que é mil vezes pior que um serol. A linha chilena é uma coisa. E como é que tem um invisível, camisa vermelha, forma branca, ameaçando segurança na fábrica? Pode ser para sair aqui? Posso levar? Só um pouquinho, vou virar Cara, tá ali, tá ali, posso levar ela Não, check it Boa por, posso ir Pega ela pra eu? É pra você, eu fico com uma boa Caixinha, eu já tenho alto poder de classe devido a sua fabricação Quando as pipas são cortadas, deixa unsinhas que caem O que é isso? É ou não? Não, não é Fábrica GMIX É muita irresponsabilidade, cara. Falar pra você, não vou falar que é certo, mas quando era menino a gente também soltava pipa. Não tinha linha chilena na minha época, não. A gente usava aerosserol mesmo. Só que, cara, a gente fazia isso no meio de um pasto, cara. Não vou falar que é o certo, mas com certeza é muito. Mano, eu acho que tinha nem risco, porque era um pasto, entendeu? Era um local sem carro, sem moto passando, entendeu? Bora, bai, a linha. Estoura a linha aí, bai. Estoura a linha aí, chilena. Bota a linha aqui, jogador. Bota a linha aqui, atua. Copom, GT 38, 231. Olha, pegando o B com a filha, vamos recorrer as filhas agora. Vamos recorrer para a próxima localidade, iremos analisar essa situação e posteriormente já passarei alguma informação para o pessoal. Recolhendo a linha de todo mundo já. Tanto que, cara, graças a Deus a gente nunca teve nenhum incidente aqui onde eu moro não, disso aí. Não na região onde a gente fazia, Lino. A escra cidade aqui também não deve ter ouvido notícias sobre isso, não. E fazia a verificação do rádio, para entrar muito ao fundo no terreno. Tanto que está aqui. Positivo, o endereço citado, nada é constatado, confio, ó. Caralho, o rádio não para, pô. Não, tem o motivo, nada é constatado. É, entramos em contato aqui com... E o rádio não para, viu? Porém, não consegui me localizar. Não consegui me localizar, só um copio. Tivo, deixou o local. Isso é café, pô. Está maluco, cafézão. Tem uma correntes também, já que é na área. É a linha Xulena. É a Xulena? É. Ei, Prototo, dá essa linha aí. Ei, venha cá, venha. Deixa eu ver se não tem. Ela vai só pela cor. Não tem não, a linha colorida. Oh! Bota aí. Ele pega um saco, depois dá destino, toca fogo. Tá bom, copia a GT 18220. Ei, o sacolo lá grande. Sacolo lá grande. Cara, eu acho que é contraversão penal, essa porra, né? Adiante o Francisco, o que a gente chama com a bola da frequência? 18220, GT 18220. Adiante. Chama um ônibus e conduzir todo mundo para dentro da viatura. O pneu da viatura, o pneu da viatura precisa ser trocado, é positivo? Sim, o nome é positivo. Que porra de barulho foi isso? A gente peidou aí, viu? Apertadinho ainda. Sim, irmão. Beleza, pai. Ô, Boris. Ei, irmão. Não, acho que derrubaram um bagulho de um braço. Foi? Ali, ó. Valeu. Pega ali. Valeu, bs. Ah, valeu, meu irmão. Beleza, valeu, bs. Valeu, obrigado. É o meu de gole. Obrigado pelo sub. Tamo junto, seja bem-vindo aí, irmão. O alinhão está limpa ou está... Está limpa não, né? Não, não. Essa é a pena que você... Deixa aqui. Não, para você lembrar de mim. Não, para você lembrar de mim. Não, não. Essa é a pena que você... Deixa aqui. Não, para você lembrar de mim. Entendi, não. Não, só a linha chilena. Se essa linha tivesse caído na pista, eu podia ter morrido. Entendesse? Cara, é só tu ver os caras estão soltando pipa aqui. Olha, um monte de carro, de gente passando aqui, velho. Não, só a linha chilena. Se essa linha tivesse caído na pista, eu podia ter morrido. Entendesse? É. 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 Eita porra, não cortou aqui. Cortou. Eu sigo ele no canal lá e tal. Todo mundo aglomerando, essa criança brincando, aí vem o outro. Não gosta de gente perto de mim, não. Se afasta, porra. Dá like lá. Acabou com o senhor da criança. O que é isso, pô? Todo mundo sai do senhor. Todo espírito, pô. O que é isso? Cadê a Guaraná? Ninguém chega com o Guaraná aí, nada. Tá filmando? Ei, pessoal, agora é sério, ó. O negócio é sério. Eu tive a idade de você, já fui moleque, já empinei um monte de pipa, mas na beira da pista é foda, né? É porque a galera tá tudo lá pra baixo e lá pra pista lá. Ei, pô, ei. Quando a pipa tora aqui, vai na pista, pô. Tem pirraga que tá lá dentro lá, pega lá embaixo também, né? A gente não. Não, eu sei, pô. Tu faz uma linha, meu filho. Quando o motoqueiro tá passando, isso aqui pega aqui, ó, degola, pô. O cara puxou aqui agora, cortou aqui, pô. Essa linha pegar no pescoço é pra se foda, pô. Quer ir pra um lugar, tem que ser um lugar longe, ó, distante. Quando caia, caia na mata. É, agora vocês tão fazendo na beira da pista, pô. Aí vai soltar com que linha, mãe? Que linha? Aí, agora vocês vão empinar em outro lugar agora. Eu vou fazer um vídeo juntando a linha de vocês todinha, que a pipa vai chegar na lua. A gente vai mostrar o idone também. Vou tá lá empinando, mando pra vocês. Tá bom, vou postar, tá gravando. Tá gravando já. Tá. Valeu, pegou nossa linha. Acabou com a brincadeira, mas... Valeu, pô. Foi. Perdeu as linhas tudo, pô. Rodou no drone, foi. Agora, dá moral mesmo. Não levanta é aqui não, pô. E as pipa não são? Tá vendo? Eu fui bonzinho que não levei as pipas? A gente vai pra terra pro Londres, agora tá ali, não vai pra terra. Não, a linha aqui é Londres. Não é tudo gravado, pô. Posso dar a devolver mais não, pô. Isso aí, rapinho. É, nossa. É, pô. A casa caiu. Ai, tá dizendo a tua mãe que tá estudando, tá aqui, né? Mãe já sabe que... Eu mostrava o rosto do Meliante ali. Eu, meu, né? Que isso? Eu fui bonzinho, pô. Deixei só a pipa. Geraram ocorrência, pô. Porque isso aí é um crime. Que vocês estão cometendo. É um crime, pô. Tá onde? Tá onde? Cadê? Cadê a linha? Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Você esqueceu de pegar a linha dele. Pega a dele ali, ó. Ei, ó. Não suba essa pipa não, véi. Na moral. Se chegar aqui, vou ter que recolher. Eu quero levar ninguém pra delegacia e chamar pai e mãe não, pô. Tava massa, não tá mais Beleza? Obrigado aí Não, é lona, só pela cor dela laranja É lona Pessoal, obrigado aí, desculpa aí, mas vocês sabem que é proibido Vou fazer o vídeo empinando a pipa, chegando na lua, emendando tudinho aí Vai sair na Globo amanhã Policial apreende linha chilena de criança pra soltar a pipa pra ele Vai sair na Globo E vermelha É, é, é Boa Vai tomar nada Boa Vai tomar A Globo eu não sei, mas é a cara da UOL Bota a mão na cabeça aí, Bajin Tornamos robatoriamente em outro local A senhora tira a bolsa das costas Não, pera aí Empinei a pipa até a lua e olha no que deu Cortei a lua no meio Foi o único comentário bom que você fez o dia todo Aqui Enganou a gente Tadinho, o moleque tá tão fudido que até quando ele faz um comentário bom ele se lasca Menino Tá na boca Tá na boca Vocês gravam pro Instagram, né Como é que é a parede? Vocês moram aqui? Sei lá, não tá bom Enganou a gente E é O policial já até tira a mão Menino Tá na boca Vocês gravam pro Instagram, né Ah, Instagram Poxa Ei Não, 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 não Tem que ver, tem que ver Eu já tive numa situação exatamente igual Só que na que eu tava, não era uma abordagem de poucas pessoas A gente tava abordando um coletivo, um ônibus No final de uma festa lá em Barra do Saí Época de carnaval, fim de ano assim Aí mano, quando acabava a festa vinha aqueles busão pegar todo mundo, tá ligado? Aí mano, o busão lotado, muita algazarra A gente teve que ir lá Interferir, né Que o trocador pro turista lá do busão chamaram Que o pessoal tava fazendo muita algazarra e tal Tô andando todo mundo, né Todo mundo E o ônibus já tava lotado E o pessoal não queria deixar o ônibus sair Porque queria entrar mais gente Mas já tava lotado Aí cara, ficou aquele monte de gente na parede, né Tipo, muita gente Papo de 50 pessoas pra mais sendo abordada, tá ligado? A gente mais vou fazer a busca pessoal, mano Ah pá, fui fazendo em um, em dois, em três, em quatro É a mesma situação, a mina aqui parece que tá de boné, não tá? Olha lá, parece que ela tá de boné Ela tira o boné até ali, ó Olha aí, tava de boné A mesma situação Na hora que eu cheguei numa pessoa Tava de boné assim, uma na parede Ah, mas a pessoa não falou nada pra mim Eu que percebi Na hora que eu botei a mão assim, ó Botei a mão aqui assim no peito assim, né Botei a mão na cintura Fiz a busca Na hora que eu subi aqui assim no peito Eita porra Aí eu falei, ué Você é mulher? Aí ela olhou assim De boné, né Aí olhou assim Eu sou mulher, senhor Falei, puta que pariu Porra, você tem que avisar antes, né moça? Você tem que avisar antes Era mulher, mas tava assim Vestido igual o menino também, né tal Normalmente, não sei Lésbica Não sei qual o termo correto de utilizar Mas vestido igual o menino também De bermuda De camisa De boné e tal Mano Ai cara Falei assim, porra Tem que avisar antes, né velho Falei com ela Beleza, tranquilo Pega suas coisas aí Vai suave Aí fui pro próximo, entendeu? Fui pro próximo Recém formado na polícia Vai de formar Não, é outro nome Primeiro mês de serviço Primeiro pro segundo mês Tá certo É, eu vou fazer A nova Vocês moram onde? Nessa bolsa da menina Tá certo Dá uma olhada A gente vai abrir e dar uma olhada Na bolsa Não tem celular Não tem celular Tem celular pequenininho Mas rapaz Aquele A menina chegava pro Instagram, né A gente não foi gravando não Ela tava no dia de folha Não macha a cara não, menina Tô ligado Mas ali não é ruim não, pô É ruim É ruim É ruim É ruim Já tá até brincando Já Toma Dá o celular aí Cadeira Tamo aqui A gente vai dormir na casa de uma mulher Na minha, sabe? Tá morando? Não, é com a análise A gente, infelizmente, mora na taborda Tô ligado Mas ali não é ruim não É ruim o pessoal que O pessoal, né? Ah, mas Mas agora que vocês que estão de moto Tá bem melhor Tá Tipo, na próxima vez Considera, considera menino, né? Aí tu pega E diz logo Se tu for abordar e tal Por diante Tu tem que dizer que é atrás Eu sou, tipo Não, eu sou mulher Eu prefiro Não ser abordada Ou eu prefiro ser abordada Mas com mais cuidado Você pode dizer, entendeu? Eu tô ligado Porque se tu for falar um negócio desse Dependendo da situação Ele vai, né? Ele vai dizer que tá dentro da minha cara É porque tem ônibus Que ele fica legal esse e-mail É pior Orientado a ele que no momento da abordagem Que se identifique Pra que assim possamos providenciar o aparato necessário Não se sentir incomodada Beleza, sei lá não É porque talvez ela não se sente abordada, né? Ele, né? Não se sente abordada Porque da mesma forma Que talvez um homem trans Se sentiria incomodado Porque se considera mulher E um policial tá fazendo a busca nele Talvez ela, por ser mulher Talvez ela, por se considerar homem, né? É uma mulher Mas se considera homem Me sinto como uma pessoa Não é um homem É uma pessoa homem, no caso Não é um sexo masculino Não vê problema Tipo assim, ah, não ligo Pode fazer a busca Pode ser, né? Não sei, não sei bem Sinceramente Buguei também, buguei Sim, me embolei todo É porque, cara Eu tenho até medo dos termos Que eu vou usar Porque assim, eu não quero soar mal de nenhuma forma, entendeu? Infelizmente a gente não conhece a fundo Eu não conheço a fundo esse tema sobre sexualidade e tudo mais Então a ideia é tentar ser o mais respeitoso possível Pra não, sabe? Não soar mal pra ninguém Não respeitar ninguém, né, cara? Essa é a ideia É isso Eu prefiro não se abordar Tu me mandou? Já sorte Já sorte Já sorte Já sorte Ele vai passar outro procedimento Mais nenhuma Novo? Novo Valeu, valeu Desculpa aí, qualquer coisa Tchau 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 É isso E virou todo mundo amigo no final O senhor notou? Poxa bicho É isso É abordar mulher, pô O senhor notou? Poxa O outro ainda zoou ele Que abordar mulher é homem Ainda zoou ele Ah, lembrando só nesse tema todo Que ele até coloca ali no vídeo, né? Olha lá, saiu rindo ainda do amigo Só dando um sorriso rindo do amigo Então assim, lembrando que o... O senhor mandou Ainda bem com essa O senhor que mandou Lembrando aí nesse tema todo, né? Que o policial, ele pode fazer busca assim Tanto em homem quanto em mulher O policial homem pode fazer na mulher E a policial mulher pode fazer no homem também A lei não proíbe, tá? Não proíbe de forma... Assim... Geral Tipo, nunca vai poder Mas pro policial poder fazer isso Ele tem que justificar Que aquilo ali era indispensável Pra andar da ocorrência, né? Ele tem que ter esse cuidado De chegar e falar Olha, isso aqui foi feito Por causa disso, disso e disso E eu falo assim Por mim Eu, nos meus nove anos de polícia Eu... Cara... Eu... Nunca vi Nunca vi precisar no dia a dia De acontecer, entendeu? Acontecer isso daí A gente já fez muitas vezes do quê? De abordar a mulher E falar pra ela Tipo assim... Bate a blusa É... Mostra a borda aí Pra ver se não tem alguma coisa ali E tal... De ter esse cuidado, entendeu? Mas tipo... Nos meus nove anos de polícia Que eu tive ali Eu nunca vi nenhuma situação Que de fato A gente teve que fazer Ou que algum colega De serviço teve que fazer, né? Então assim... É muito raro O próprio policial tem uma ressalva muito grande E tenho certeza absoluta Que um policial que trabalha corretamente Obviamente, né? Mesmo que tenha que fazer um dia Vai ter todo o cuidado também, né mano? Pra não... Pra fazer a parada Menos invasiva possível Ah, mas qual seria o caso? Polícia, por exemplo Que poderia? O Pupu? Ah, mano... Tipo... É um exemplo que eu sempre dou aqui, pô... Tu vê uma situação em que... Ah, a denúncia de que o cara entregou a arma Pra mulher E a mulher tá guardando a arma Na cintura ali Ou coisa do tipo Sei lá, tá ligado? Então assim... Tu vai ter que esperar uma mulher chegar Pra fazer essa verificação? Não Não necessariamente Você vai ter que esperar uma mulher Uma fã chegar, né? Tu mesmo vai fazer E tudo mais Mas vai fazer da forma menos invasiva possível, né? Obviamente Tchau, gente